E a Tatianca planta ali naquela bomba e sempre fica a Flávia ali, vai ficar mirado lá na garagem. Não, não, não. Não adianta, velho. O Tatianca tem uma cabeça gigante, velho. Apenas o cara tenta esconder. É igual o Hulk. O Hulk tá debaixo da mesa. Tá deitado. O cara vê a cabeça dele? Não, mas a do Hulk é uma cabeça gigante, mas é aceitável. E a do Benz, que tem um headset gigante na cabeça dele. Tem um headset gigante da Rage Pro Cracking aqui. É, não. É daqueles que pisca ainda. É, claro que o maldito escuta a pato pra caralho. Ó, eles fecham aqui, depois eles fecham o elevador. Rage Pro Cracking Pro, foda-faca aí. Quem foi fechar a sua palma? Eu fechei a sua palma. Ah, ele tá lagando. Por que ele tá lagando? Esforço de parede concluir! O que é isso? Caralho! Reforça a... Ninguém vai pegar colete mesmo, gente? O que vai ali não? Procurei! Já estão indo para pegar colete. Cadê colete, cadê colete, 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 peguei Eu tô vendo vocês ali Pô, o que é que você falou? Deixar uma trepa aqui só pra te ajudar, Flávia É Não, mas eu vejo Eu vou guardar no cofre aqui no... Beleza, Elton Calma, Flávia, tá voltando Vai, vai, que eu vou fechar Vai, 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 vai Posso abrir entre os bombes? Eu já abri do outro lado, aqui não precisa Colocou trepa ali, Frost? Desculpa Pá, pá, o que tá quebrando aí? Vai lá entre os bombes lá, Ralf Já coloquei as Frost aí já, tudo Estoura aí, Flávia Ele vai entourar? A parede? Vai, 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 vai Tá quebrando aqui, tá quebrando aqui Bombear, bombear Nossa, um glaço Bombear? Cuidado, velho, o glaço lá na garagem Ah, então... Tem garagem? Tem garagem, lá na garagem Glace, o glaço Puta que pariu Tem gente na garagem Gente Rassel, volta lá, volta lá Volta lá, Rassel Tô indo Volta lá com eles Tô voltando, tô voltando Peraí, peraí, peraí Tem gente aqui, ó Calma, tô indo rastejando na prinha Peraí Vai ruxar Vai ruxar, Rassel Pera, 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 pera Rassel, lá no caminho de minhoca, Rassel Rassel, caminho de minhoca lá com o Ralf Calma, é que é difícil pra ir pra lá Ai, cacete Já te viro aí, Ralf Já Ai, fudeu, se eu sair daqui me mato Ai, 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 ai Cara, eu tô muito salado aqui, fudeu Ô, Frosch Ressel, dá uma mirada aí Ah, burra Calma Eu tô ledo, velho Ele me dá a volta toda pra te dar vida Aí, ó Fica aí na porta Tem dois ali, ó A Esch A Esch A Esch e a outra ali, ó Você veio, um Calma Ai, caí, 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 caí Ó, ruxa em linha, ruxa em linha aí, pessoal Dentro da... Ó Calma, calma Garagem Ah, não tá aí, não conhece Garagem glass Ô, Potrinho Vou botar lá e ajuda Garagem glass, viu? Vamos ou não Não vou ter como sair daqui Potrinho, dá a volta lá Dá a volta lá Dá a volta aí Dá a volta aí Garagem glass Eu tô olhando o garagem Ele não vai avançar Ele não vai avançar Ele não vai avançar Armário não é bom Armário tem que desplantar Tem que ir rápido Abanar Desativador localizado Nível.. Tem um amigo atrás Vem, 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 vem Abanar, Abanar Abanar Não tem mais, hustle Corre lá pra v bailar Não tem como Não tem como Não tem como Não tinha como sair daqui O blast tava aqui Ah, não tinha como Eu tinha que tentar pegar ele Nossa O que é isso? Olha como é que buga, cê viu? Cê viu que bugou? A Flavinha tava atirando por um lado pro Glass e apareceu o fogo da arma da Flavinha, velho. E aí tipo assim... Não, tá ligado? Que? Não, tipo assim, sabe quando você atira? Não dá o fogo na arma. Aham. A Flavinha tava atirando pro Glass e tava aparecendo esse fogo da arma pro cara, atrás da parede, pro cara que tava pra Imbana ali, ó. Aí tipo assim, a Imbana varasse no lugar certinho e ela pegava o Flavinha. Isso porque bugou a Chambia. Meu Deus. Eu quase levei varado ali. Tiraram. Chegaram a atirar ali em mim. O Rafa vai ver que tá gravando aqui. O meu também tá gravando aqui, hein? Ah, então depois vocês olhem. Ó, vamo lá então. Quem vai comigo no cano... Eu vou por baixo isso. É, deixa que eu vou na garagem sozinho, tá? Se eu não conseguir baixar na garagem, aí... Eu tenho que ficar a maioria aí, pô. É, que nem o Glass ele ficou... Ele ficou atrasando ali. Sim, eu vou alcançar como o Glass avançou ali. Vou atrasar eles ali. Se tiver ali o bomb, né? Ó, já tem mute aqui... Hum, vai ser garagem, vai ser garagem, vai ser garagem. Vai ser garagem, vai ser garagem. Claro. Vai ser garagem, vai ser garagem. Puta que pariu. Dois mute aí. Que sacanagem, meu tio. Boa, meu rei. Meu rei. Meu rei. Segura, Flávia. O demotivador não está mais sob sua guarda. Hum, tem trap. Tá com C4, hein? Trap e trap. Não tem ninguém por enquanto aqui. Tem duas trap. Duas ou três trap, hein? A madeira da própria. Ah, e a caveira tá embaixo. Caveira tá embaixo. Volta. A caveira tá na... Não, ela tava na escada. Pera, deixa eu ver onde ela foi. Ah, correu. Ah, tá atrás do armário, atrás do armário. Bom, recua. Dá uma recuadinha. Ó. Fica parado, fica parado. Biriba. Não tomei dano. Ah, agora eu vou tomar. Fica, fica. Não, volta, volta, que eu tô de escudo aqui pra trás. Se eles ruxarem pra cima, não seja bom. Não, mas eles tacaram biribinha nele. Ai, caralho. Nossa, não é a frente, velho. Assim, você tá falando? Não, é, mais pra dentro aqui do buraco. Não se expõe tanto. Deixa eles virem pra cima. Isso, mais pra cima da direita, mais pra cima da direita. Isso, isso aí. Essa posição tá boa. Deixa eu dar uma recuadinha. Aí, calma. Foi recarregar, né, viado? Maldito, velho. Não tem problema. Vocês ganham o negócio. Eu consigo. Calma, gente, calma. Calma, velho. Boa, Ralf. Dei cobertura em cima. Era. Frosch. Calma. Relaxa. Tem a frente, cara. Tem a frente, cara. Tem a frente. É, mas eu tenho que ver como é que tá aqui. Ó, dentro tá livre. Pode ir. Meu Deus, meu Deus, eu vou morrer. Sente, 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 sente. Deixa eu botar cá. A esquerda. A esquerda. A esquerda. Ó, vou abrir, vou abrir. Já que tá, já que tá. Agora que... Ó, aqui. Abre, pode. Abre. Meu Deus. Ah, me levou. Por que que me levou? Tá de dois, é próximo. Planta lá, só. Pode ir, pode plantar. Pode plantar, Helt. Vai, 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 vai. Cuidado com o fixo aberto, hein. Pode plantar? Pode. Não dá, não. Ah, dá. Agora sai correto. Bota a patrofonte, ó. Mas cuidado, não dá as coisas assim não, velho. Matei um. A Valky, ele tá lá no cofre, pessoal. Tá lá no cofre. Do outro lado, não. É só cuidar que a Valky tá lá no cofre. É doze, né? Fira, cara. 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 Não precisava tirar da cara. Ah, meu Deus. Caramba, hein. É verdade. Tipo assim, você tava rushando e eles não vindo pra cima da gente. Quando você afastou, ela botou a cara, entendeu? Eu tava com escudo no pixel bem pequenininho. Por isso que eu tava mandando você recuar. Entendi. Pra ela botar a cara pra mim, entendeu? Aham. Aí ela falou que eu caí, mano. Eu caí, será? Não. Será que você não escolheu o operador, né? Não, mas você não abriu ainda. Tá em tela preta, então vai cair. Tá em tela preta. Vai cair. Vai ser lá embaixo de novo, mas eu vou pegar um cara que eu acho que vai servir mais. Ah, mas eu não acredito. Relaxa, eu não sei que você é assim mesmo. Nem reconheceu o que ele pegou. Vamo virar esse jogo. Vamo virar esse jogo. Vamo virar esse jogo, claro. Deu ative. Deu ative 4. Deu ative 4. Não, não deu não. Caiu. Vou vir, então. Colete. Precisa fechar lá em cima, hein? É, vai ter que ser o Ralph e o Ressel, porque eles estão de leve. Então vai. Fecha os dois rapazes. Aonde? Barrigada posicionada na janela! Vou aproveitar. Nossa, meu PC travou todo agora. Esse e esse daqui. Coloca o outro. Marca pra ele, Flavinho. Tô pegando. Aqui, ó. 10 segundos e contando. 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar pra combater. Vou pegar aqui. Vai, vai, vai. Vou pegar outro bomba, então, hein? Vai vocês dois pra lá. Eu fico aqui. Ó, faltou dois coletes aqui. Faltou um. Ah, mano. Aí, fodeu. Aí, fodeu bonito. Tá. Então aí, já. E o gado, né, mano? Que raio é isso? Dá uma tristeza, né? Tem muito que jogar assim, né? Isso, foda. Ô, mano, eu coloquei câmera lá em cima do nosso sapão, viu? Na sala principal. Vai lá, 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 vai lá. Calma. 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 Relaxa, o jogo tá relaxado. Ó, Blitz. Ah, Blitz de novo. Blitz aonde? Na garagem, na garagem. Ah, emputrinho. Ah, eu mei. Porra. Espera, vamos lá. Ah, foi o Red Dead. Não, o ventilador. Só levanta ele, fica assistindo aqui. Tô quebrando na porta aí, Flávio. Então. Boa! Ainda tá aqui dentro, velho. Eu não tô enxergando. Meu Deus. Claro. É, tá lá dentro de um bolo. Caralho, Flávia matou. Desativador de bombas foi instalado com êxito. Desativador localizado. Ela tá lá fora, Flávia. Vai ganhar sozinha. Cuidado, tem um buraco aí dentro de fora. Tira isso. Ah, mano. Olha isso. Ela tá morta. Caiu de novo. É, dando um erro pra esse erro, mano. Onde que ela tá? Ó o tempo, Flávia. Vai indo. Ela tá aí, ó. Deve tá por aí. Ah, filha da puta. Tava na escada. Ai, tava só... Tava miada, gente. Por que que eu fiz isso? Meu Deus. Por que que eu desesperei? Não sei. Tem um glitchzinho. Você sabia do glitchzinho? Se você apertar e agachar, você não consegue defusar? Eu não consigo. Só dá falha na conexão. Oi? Apertar e agachar? É, tu agacha. E longe do defuso, tu aperta pra defusar. Aí, geralmente, você fica encobrida nessa parede. Ah, putz. Não, mas eu lembrei disso agora também. Ah, voltou. Ei, ô time, olha. Tem jogo que a gente ganha de 4x0. Mas tem jogo que a gente vai ganhar de 5x3. Não. É 5x3. Entenderam a referência, né? Ah, se a gente ganhar de 5x4 também, eu não acho muito também, não. Não importa, não. Pode 3, não importa, não. Vamos ganhar. Tá dando um merda, pô. Essa eles ganharam e não saíram. É, não. Eles ganharam porque é 2x0 que saiu. É, cara, de lugar não, porque... Mesmo aqui, deu trabalho essa rodada dos leis. Claro, amor. Vamos focar. Pra gente defender. Lá é muito manjado. Não, é que é vacilo nosso mesmo, velho. É que vocês estão dizendo, Lá é tranquilo defender. É, não, porque ali é muito tranquilo. Correta. Eu não consegui ficar porque eu tive que colocar o sapão, meter a armadilha, pegar colete. É, mas é porque... É porque também não tinha nenhum leve. Porque como caiu um a menos, era melhor ficar todo mundo pesado dentro do bom, do que arriscar colocar um leve de Loki. Bom, né, Rafa. É, acabando o assunto? Então, né, Rafa. Então, né. Voltei uma batida já fazendo esperar. Caralho, o cara tá puto ali, hein. Caralho. Eles tão bolado? Eles tão bolado. Olha lá. Sai, filho da puta. Caralho, tá meio médio ali o cara, velho. É. É por isso que eu curto tirar o chat. Coloca aí o Hans. Acordou mijado? Meu Deus. Ai, vai ser, né? Vai deixar ver a bomba. Vai deixar ver a bomba? Ô, amiga, valeu. Ô, amiga, valeu. Meu Deus. A Volkan acertou um tiro de mim, no meu dronezinho. Ó, dá pra gente quebrar aqui por essa escada. Dá pra todo mundo entrar pela garagem e quebrar na escada aqui atrás. Injeção em 10 segundos. Aí planta aqui mesmo e... e depois é nóis. 5 segundos. A coisa é correr pro abraço. Vou ruxar em nóis, hein. Cuidado. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desativar. Deixa comigo! Levou doiteco. É, ó. Acho que o cara miou. A gente deu muita bala no cara, velho. Uh, Rafa, boa. Mas não era ele. Era o... Era o Jäger. Era o Jäger. Tem problema. O Jäger tá miadão, velho. Eu tomei 20 de dano. Acho que ele tomou triplo o nosso, velho. Cuidado com a maioria das frases. Tá aqui, ó. O Jäger morreu. Ótimo. Cadê Flager? Não, ele tava, matou. O Jäger morreu, morreu. Cadê Flager? O Jäger? O Jäger? Você matou. Ah, mas cadê os outros? Era só os dois? Oh, gente. Está aberto aqui. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar. Ó, os caras não fecharam aqui. Deixa eu passar esse drone aqui. Opa! Deixa eu passar. Eu tô sendo avistado infinitamente. A caveira tá lá dentro. Ela que tava avistando a galera, eu acho. Ó. Boa, Ralf. Deixa eu passar. É bom. É bom. É bom. Agora é bom. Tem um agente das forças inimigas. Ótimo. Preparando um. Deixa pro lado. Deixa pro lado. Deixa pro lado. Deixa pro lado. Volta pro cara. Se quiser plantar, time. Ali do bloco, Flav. Ah, eu fui na Frost. Que feliz. Boa, Flav. Boa, time. Anei, que chatinho hein Eu não sei se vocês viram meu choque ali no cara, tá me infernizando o cara Ai como eu adoro infernizar as pessoas Agora a gente vai defender lá em baixo, e eu não vou de doc Não, não fui eu Eu não vou de doc Não, eu não vou de doc não, é ruim do doc lá em baixo Vai ser lá em baixo mesmo, querem lá em baixo mesmo Vai ser lá em baixo, e a gente vai defender com dignidade aquilo lá Quem que eu vou pegar pra fechar aquele lugar? Eu pego o front Mano, eu vou pegar smoke mano, na moral Pega smoke? Vou smocar aquela porta lá e ninguém vai plantar naquela forma nem fudendo Tem que smocar o caminho de rato, não, tem que ser lá naquela porta mesmo Tem que ter, é arame? Muito arame Arame É verdade Quando eu jogo, eu jogo tipo assim, todo mundo leva arame, só não leva o Hulk Não, o Hulk não tem arame É então, por isso O Smoke não tem arame aí não? Valkyrie também não tem arame? O Hulk não tem arame, mas eu vim de biribinha Não, eu tenho biribinha Ah, não dá o chanter não Não dá pra trocar Não dá o chanter não, Rafa Porque o Rafa já tá bem, então se ele der o chanter, não sei como é É, aí fudeu né Vou trocar uma conversa aqui, gente, então Cês tá vendo? Então, ó Ah não, sério, falando sério Sabe aquela mesinha que tem ali naquela bomba ali? Na porta? Hã? Deixa que eu fico ali pra poder jogar as coisas ali, tá ligado? É smoke É smoke Então eu só preciso que deixe uma câmera pra saber se tem alguém ali naquela porta pra poder jogar, entendeu? É, deixa um olho cedo Eu vou guardar Eu vou guardar as smoke muito bem guardadas Se der merda, todo mundo dá a volta e vai pra lá É, então deixa só eu ali É, me fala onde tem a câmera Começou a chover, pode ser que algum dinossauro e as gotinhas do Ralph Oh, não sei o Ralph, Ralph não Eu sei como é que era o outro nome, Roberto e Thaís Pode ser que eles caiam duas gotinhas e derrubem a minha luz Aonde, Rafa? Meu Deus Dinossauro Chega aqui, chega aqui É... Oh mano, coloca... Dá pra colocar aqui Dá pra colocar aí Ou dá pra te colocar nesse balcão aqui, ó Aonde? Aqui, ó Bem no balcãozinho Pra mim dar uma olhada Acho que no balcão é melhor, né? Olha o drone aí Aí alguém fica... Alguém fica olhando só Aí se tiver alguém eu jogo mais bom Coloca a câmera no servidor pra mim conseguir fechar o servidão Pra mim, caso eu não precise abrir, tiver medo Eu vou colocar no chão, viu? Pessoal, colete Pessoal, colete Tá? Deixa de bomba aí Deixa só eu ali na bomba A, pessoal Fiquem no redor do cofre É, fica bem no cofre Ali que eu vou ficar na bomba B A Flávia fica sozinha no bomba B Eu fico Eu fico Fica no... Fica atrás do cofre lá, Rauk Fica aí no cofre Aqui assim, o cofre? É, isso aí Cuidando do elevador ali na... Na direita da Flávia lá A boca do cofre aqui? É, você sabe o elevador onde fica ali, né? Sabe o elevador aí? Tem um elevador atrás de ti, atrás Aqui, ó Tem as grades ali Lá, lá, lá Ali, ó Marquei Tem quatro Ai Uh, rapaz Não tem dó aqui, né? O que aconteceu? Vim correndo Eu, sai daí Vai lá, vai lá Tem um cara, tem outro cara no buraco Vem pra trás, vem pra trás Vem pra trás, vem pra trás Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Ciente, não Quando é assim, deixa ele morrendo Deixa... Olha a câmera aqui Alguém olha... Olha isso que eu olho Alguém olha a câmera aí Essa câmera do meio aí Tô olhando, tô olhando Ó Espotei 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 dois Espota não Espota não Espota não Espota não Espotei uma vez Espotei uma vez Espotei uma vez Ah, espotei uma vez Eles rincharam Espota não Tem atrás do servidor Tem um Lá no fundo Que é Ibana Eu acho Que é Ibana mesmo Ela vai quebrar aí, ó Tem Ibana atrás do servidor Vocês não deveriam ter morrido, não, galera. Mas é porque explotou, ele foi puxar inimigo. Explota, mas não. Ai, fodeu. Perdoa. Da onde? Tudo bem? Não, não, não. Pode parar. Esse igreja é de zoeira com a minha cara. Ele varou, Flávio. Não. Oh, ele mirou certinho onde eu estava. Não, para. Não, é mentira isso aí. É mentira. Mentira. Ele estava do outro bomb, gente. Não, ele está lá atrás. Ele está lá no caminho de rato. Rafa. Deixa eu ir para trabalhar. Ele não morreu. Ele não morreu. Entra no buraco. Tem um cara. Tem um cunha, tem um bot ali do lado bom. 22 segundos. Que boa. Joga, joga smoke, joga smoke. Eu não tenho mais. É, estão 15 segundos. Só atira. Só atira. O que aconteceu aí, maluco? O que aconteceu aí, maluco? Ele cagou. Ele cagou nos dois últimos. Meu Deus. Eu caguei muito, velho. Que menino joga demais. O que aconteceu aí, velho? Não perde isso, não. Caralho, eu não gravei. Eu gravei, eu gravei. Meu áudio vai estar meio zoado, mas eu gravei. Aconteceu a mágica do Barrel Ranger ali, velho. O trem dá um suíque, cavalo. Caralho, eu dei um pre-fire lá naquela porta. Aí acertei a cabeça de 10, velho. Meu Deus. O que foi isso, velho? Mano, eu juro que eu fiquei complexado com a velocidade. Foi para um lado, foi para o outro. Vamos, time, depois dessa não. Ó, a gente lutou tanto para não morrer na praia, né, time? Ó, tirou? Tirou leite de pedra. Agora tem que... Leite de pedra, mano. Tem dia que o Rafa não joga nada, mas tem dia que olha, tá inspirado esse menino. E me brasou ali. Olha, olha, eu olhei ali a bomba, a bomba me olhou, deu um oi para mim e eu respondei ela. E o resto respondou, meu Deus. Eu conversei com ela, ela me falou que estava tudo bem, que ela estava doida para ser defusada. Mas... Estava doida para ser defusada. Tafada essas bombas aí. Coitado. Faltam 10 segundos. Pode ver um defuso que já vai se reganhar. Não, eu tirei um dedo. 5 segundos para a inserção. Eu tirei um dedo. Quem está com o defuso falando isso? Ah, nasci do outro lado. Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative. O Flavio Costa matou ela agora? O que isso? Não, eu estou do outro lado. Do outro, literalmente. Não, a Flavio Costa matou eu com um áudio. Tomeu um susto danado? Ah, deu. Está bugado o áudio? Não, é porque eu assustei mesmo. Eu não estou esperando lá. Ah, eu nasci do outro lado para pegar a costinha. Olha, vou soltar o defuso aqui em cima. Não, mentira. O eco está em cima, Raul. Não vai. Irma onde? Irma aqui, começa a ir em cima mesmo. Eu vou ir para isso. Não, 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 não. Está morrendo para a vitória, hein? Está morrendo para a vitória, hein? Ah, calma, só foi um, hein? É, quem vem? Vamos embora, vamos embora. Acredita, pessoal. Acredita, vamos embora. Claro, a boia, pô. Ah, ele achou que eu estava caindo. Ou sei lá. Por isso que eu gosto de minha costinha. Dá para ir pela principal? Ah, passou eu. Vou cair. Calma, pode cair. Cadê o putrinho? Pode ser cair. Vamos embora, pessoal. Vai. Calma, calma, calma. Drona aí, drona aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tem uma, na recepção tem uma, tem uma, tem uma, uma frost, ela está mirada, ela está mirada. Olha, saiu, 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 entrou na porta, entrou na porta. Eu sei se consigo fazer um treco aqui. Consigo, ou não. Você está na avistada. Vamos lá, nós estamos com o tempo, tia. É, 47 segundos agora. Vem aqui, Flavinha, comigo, comigo, Flavinha. Hum, estou meio dosada. Cuidado, Flavinha. Levou uma dosada aí. Vai, por rápido. Cuida aí, cuida aí, Flavinha. Cuida as costas, cuida as costas, cuida as costas, Flavinha. Vai, vou abrir. Abre, 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 abre. Vinte segundos agora. A Flavinha já tinha entrado, hein. Está a hora de agir. Pode ir para plantar, pode ir para plantar. Relaxa, entende. Relaxa, smokea. Isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu fiz? Nossa, caguei. Vai, pega o defuse, pega o defuse, pega o defuse. Pega o defuse. Cagamos. Que que é isso, maluco? Que que é isso? Ganhei, ganhei. Caralho, mano. Que que é isso, gente? Arame. Caralho, por favor. Vim para o derrubar. Muito arame, muito, muito arame. Já tem. Vim para o derrubar. Vim para o derrubar, vim para o derrubar. Vim para o derrubar. Vim para o derrubar. Vim para o derrubar. Vou de frost, vou de frost, porque... Ah, eu vou de frost também. É. Mano, estou dizendo até agora. É, isso é demais. Eu to gravando, só que vocês me desculpam se o áudio fica saindo bugado Os dois barradores eu tenho que fechar, porque o resto vai começar mais pesado com a áudio Olha, aqui funciona a parte do smoke, então vamos ficar aqui nesse smoke aqui mesmo Olha, eu te matei quatro, hein? Você fica quietinho aí também Não, mas a gente é pesado Ah, é verdade, é verdade Não veio ninguém com valking Gente, muito arame por aqui, ó Não veio ninguém com valking, né? Não, é muita importância Eu tenho que ficar lá na frente Já faça aqui Quebre aí os pixels Já quebrei um lá Beleza Aqui dá pra passar? Ah, dá Aonde você fala? Reforço de parede concluído Vocês querem que quebre aqui também? Acho que não precisa Eu já tomei varada aquela hora, gente Bom, eu vou quebrar, vou quebrar, sai de perto Sai de perto aí, Rafa Pode estourar, pode estourar Não vai passar Não vai passar Ai, que merda, não passou Calma aí, Potrin Caralho, Potrin, vai pra cima dos caras mesmo Ô, Potrin, tu é médico? Oi Cuida do mesmo elevatório lá Ah, tomei varada, tomei varada Meu Deus, meu Deus Ah, não pode dar cara aí, mano Eu fui fechar Mardita da porta Ah, meu Deus, que merda Ô, Rafa, marca a escada, pô Só que não dá cara Não dá cara aí, ó O Potrin tá marcando lá Tá entrando Ó O... Termite tá em cima? Ixi, tá no saguão principal Termite Ele vai querer tormentar os onçapão Relaxa O defilso tava ali, hein O defilso tava na área de obra Só esconder Rafa, não dá cara Fica escondido Não tem mais nenhuma câmera aí pra falar pra vocês Relaxa, gente, só esconde O defilso tá comigo Ó, eu tô olhando o corredor Se eles entrar corredor eu aviso Ah, ele tá quebrando o lado ali, velho Rua Me cegaram, resta Me fecha Me proteste Me proteste O Rafa tá indo aí Vem dar corredor Vem dar corredor Peraí, peraí, peraí Ralf, se entrar corredor eu te aviso Pra te ficar mais tranquilo aí Por um tempo Acho que foi só pra pegar o defilso Vem dar corredor Bateu o termite Ai, ai, Blaise Aqui, mano Peguei a porra Rafa, o Ribana ronchou de mim Ribana ronchou de mim Não, não dá cara, resta Não dá cara, resta Não dá cara, resta Rafa, vai tentar te vara aí Fica mirado na porta ali, resta Peraí Fica mirado na porta ali Pera, se ele entrar eu te falo Entrou, entrou, entrou Tá vendo aqui em direção a janela A janela, a janela Olha a janela, Ralf Vara Ah, não, não, para, para, para Deu a volta, deu a volta Deu a volta Ele tá dentro do banco Atrás, no cofre O Glesser no cofre Ralf, tá vendo o pixel cobrir? O pixel cobrir aí Nesse bombe Ele vai, ele vai, isso Ele vai, peraí Não, pera, calma Ele tá voltando, tá voltando Ele tá tentando te varar Buraco, 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 Ralf Calma Deu a kill porque tava recarregando Ai, ai Nossa, guys, eu vacilei, velho Nossa, matou dois ali, mano Segurou muito bem ali, maluco Nossa, velho, que vacilo Você tinha que ver, velho, nunca levado sem ban Ele procurou olhar ali Cuidado com... Tinha morrido pro Glesser Cuidado com o rush ali, galera Talvez ele vai ter que fazer o mesmo rush ali É Pra fora do banco ali Tá mandando respawn no buraco ali? Ô, gente Ô, gente Cuidado, muito cuidado na hora de destruir a cama Não destruir a cama Deixa eu passar e descer Eu vou passar na frente Pra esconder rápido É, então Cuidado pra não der headshot É Não ter casão de head É isso Isso aí Que o Muk já fez isso Nossa Que o Muk a gente faz isso direto Não, a gente chega assim Eu vou levar a câmera Eu vou levar a câmera Porque senão Os dois eu tiro pra câmera Eu levo sério pra mim Ah, pelo menos eu trouxe smoke É lá embaixo, pô Eu esqueci É, pô Não veio do tweet? Tem moot Não, vai ser até bom Porque eu vou ter três smoke O Drone achou uma bomba Mais as três suas Vai fazer plant rápido? Tentar fazer plant rápido ali embaixo? Eu não sei se é útil Eu acho que é melhor a gente Tomar mais cuidado Que... É, eu acho que é melhor tomar É, melhor tomar mais cuidado E tentar matar Pelo túnel É bom em dois Eu não vou te fazer tudo 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 Esse... 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 É... A gente tenta invadir a B Porque a B quase ninguém fica lá É verdade É mais difícil É mais difícil É difícil O que vocês acham? Mas não vai ninguém plantar? Mas não vai ninguém plantar? Eu fui chorar o sapão Eu vou por cima então Pera, pera Rafa, pera Rafa Eu vou com você Pera aí Dá ele pra mim então Normal, ela veio no caminho de rato Dá ele pra mim Dá ele pra mim e vai pelo caminho de rato O desativador foi recuperado Cê tá indo por onde, Rafa? Eu tô indo aqui por trás Pela escada de trás aqui Mas cê entrou por onde? Eu subi aí... Caiu o clarabóia? Bate a cabineira, tá gente? Bate a cabineira Bate a cabineira Beleza, beleza Não, vou por cima então Pode cair aí, pode cair É, pode cair aí Cai no saguão aí Ah, me levou aqui, velho Caraca, mano Essa 12 da frost Deus me livre, mano Prova Ah, senta aqui por trás Tá todo mundo aqui Vai, vai, vai Um minuto e meio Um minuto e meio Calma, calma, calma Calma, calma, calma Pera aí Eu vou descer o carrinho na escada E tu vir na escada, Flavinho Vem na escada, Flavinho Vem na escada, Flavinho Ah, tem um multi aqui Ela tá no servidor Ela tá no servidor Ela traz aquele servidor no canto, sabe? Eu vou pegar ela Dá um pin trap, velho Só plantar Só plantar Plant aí, sermite Com miela, com miela Plantar Ah, G Hã? Hã? Pra plantar? Pera, olha Olha o que eu falei Tem jogo que a gente ganha de 4 a 0 Mas tem jogo que a gente ganha de 5 a 3 Nossa, três casas Nossa, três casas Esse é o Tamitão, né, cara? Ele fala e faz, né, cara? É, não Não, a gente tá assim, né, entendeu? Eu falei de banco, aí cai um banco Falei de favela, cai favela Falei de bom, cai um bom Meu Deus, gente Se virar, a gente vira A gente é profeta Isso aí, galera, valeu? Finalizando a gravação Tchau